Porta de mil com tinta branca Aí que ela gosta, nego enjoado Conduzindo a toda meiota Se tá na reta, puxa e corta E mostra que não toca E que iludida é as piranha Que quer tá na minha bota Hoje eu dei mandela na favela Eu vou naquele estilo Peguei a meiota, lavei ela Roda, taquei pretinho Já dei um salve na gadinha Vamos cair no mundo, aceitou o convite Só que sabe, mais tarde tem resumo De rolezinho na favela Quando toma a viatura Tô chaveando de foguete Com a gata na garupa Calma, morena, se segura Porque eles estão vindo Cortear direito, entrei no beco Pronto, estão perdidos De rala, estriba, na reta, rala Pra cá, ponto destino Com certeza, manda elona quebrada Desce, decombo de cavalo Que o bonde bebe e rindo Cê tá nois, comi de monte, escante Fuma de quilo Carta na manga, é as infos Que nóis passou pro card Puxa o extrato, tendeca Gasta tudo e tá suave Entra novinha, até intriga Porque nóis é da hora fazer o que? Se nóis é do jeito que ela gosta Corte de mil com tinta branca Aí que ela gosta Neguinho enjoado, conduzindo a tal da meia alta Se tá na eta, puxa e corte Mostra que nó toca E que iludida é as piranha Que quer tá na minha bota Corte de mil com tinta branca Aí que ela gosta Neguinho enjoado, conduzindo a tal da meia alta Se tá na eta, puxa e corte Mostra que nó toca E que iludida é as piranha Que quer tá na minha bota Que quer tá na minha bota